Eu sou a Zilda Santeço, eu sou responsável pelo setor de orientação do serviço de apoio ao estudante, aqui na Unicamp, e também tenho um trabalho popular em um dos bairros da periferia de Campinas. Eu sou Débora Bertie Maza, eu sou assessora da Secretaria de Promoção Social da Prefeitura de Campinas para assuntos relacionados com educação. Estou também mestranda aqui da Unicamp e faço ciências sociais aplicadas à educação. Sou Gina, eu sou orientadora educacional aqui no serviço de apoio ao estudante do setor de orientação e também realizo um trabalho num bairro periférico de Campinas, um trabalho a nível popular. Eu sou Adriano, educador, e estou assessorando dois trabalhos em educação popular e tenho acompanhado o trabalho do Paulo aqui na Unicamp e, de quatro dias para cá, marido da Débora. Eu sou Elisabeth e estou trabalhando na periferia de Campinas e atualmente estou desenvolvendo esse método. Paulo Feira, apesar que ele não gosta de falar assim, estou desenvolvendo há um mês e meio, estou trabalhando com o pessoal no bairro de Campinas. Eu sou Maria Tereza Papalel, sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e tenho, por atividade, uma atividade como educadora numa escola no ensino secundário e também tenho um trabalho de periferia em Canoas, em Porto Alegre. E acho que tenho como uma das minhas paixões a filosofia e a educação. Nós vamos iniciar, então, essa primeira gravação com o professor Paulo Freire, em que queremos que seja a primeira de uma série delas. Então, no dia de hoje, nós vamos, nessa primeira gravação, nós gostaríamos de enfocar a parte da ligação de toda uma teoria que nós sabemos que existe sobre uma prática do trabalho do Paulo Freire e do trabalho de todos aqueles que continuam ainda hoje. Então, nós gostaríamos de iniciar pedindo ao Paulo que se apresente um pouco. Eu acho, em primeiro lugar, que esse é um pedido normal. Em segundo lugar, é uma coisa interessante, de vez em quando me fazem essa pergunta e eu sempre tenho dificuldade de falar de mim mesmo, de me apresentar. De qualquer maneira, numa síntese, eu diria que, em primeiro lugar, eu sou Paulo Freire, eu nasci no Recife, há muito tempo atrás. Nasci numa família de classe média, bem comportada, me sentia muito bem, muito feliz dentro da família, diante de, na relação com meu pai, na relação com minha mãe, com meus irmãos, com meus parentes, afinal. Nasci numa casa com um quintal longo, largo, cheio de frutas e de fruteiras e de passarinhos cantando. Mas, no período de... no fim dos anos 20, eu nasci exatamente em 21, a minha família sofre o impacto, como outras, o impacto da grande depressão econômica de 29 e 30. e essa coisa afetou mais ou menos a vida normal da família nossa e teve implicações na minha vida, na minha história pessoal, que eu acho, inclusive, importantes para mim. Algumas dessas implicações, por exemplo, ou uma dessas implicações, por exemplo, foi a de eu ter tido, numa infância... hoje, muito remota, a experiência da fome. Quer dizer, não de uma fome demasiado agressiva, como a gente tem milhões de meninos hoje continuando a ter essa fome, mas, de qualquer maneira, uma fome que maltratava, quer dizer, uma fome que era quantitativa e qualitativa, quer dizer, às vezes eu comia pouco e quase sempre não comia bem, de maneira que... essa coisa, porém, sem ser masoquista, foi muito importante na minha vida, no meu caso pessoal. Quer dizer, a família sai do Recife em 1932 e vai a 18 ou 19 quilômetros de distância do Recife, a um centro que já era, na época, uma espécie, assim, de alongamento do Recife, mesmo que seja um município, uma cidade autônoma, administrativamente, que se chama Jaboatão. Lá eu vivi parte da infância, da adolescência, e lá eu aprendi um mundo de coisas, e, inclusive, eu tenho falado de vez em quando sobre esse pedaço da minha vida, e sublinhado determinados momentos desse pedaço da minha vida. Lá eu terminei mal um curso primário, não muito bem feito, lá eu experimentei a dificuldade, por exemplo, de aprender com fome, mas lá eu aprendi também a querer bem a vida, a estar contente no mundo. Eu sou uma pessoa que tem meus momentos de tristeza, mas, de modo geral, eu sou um sujeito naturalmente feliz, contente, apesar de tudo. Quer dizer, os problemas me desafiam, mas não chegam propriamente a me anular. Fiz meus estudos normais, normais, quer dizer, meus estudos comuns, com dificuldade. No fim da adolescência, começo da juventude, a gente retorna, quer dizer, a família da gente volta a morar no Recife, que é mesmo a minha grande paixão. E lá eu termino, eu faço o meu curso ginasial, depois faço o meu curso superior. Tenho umas experiências, a partir dos 21 anos, 22, eu tenho uma experiência muito interessante na minha vida também, que foi a de ensinar a língua portuguesa, que é assim, tár-se da língua portuguesa. Essa coisa me apaixonava, e continua me apaixonando. E foi exatamente por causa da língua portuguesa que eu conheci a Elza, que não foi uma coisa, mas que foi um enorme momento na minha vida. Quer dizer, eu fui professor da Elza, e por causa disso eu tenho sete netos hoje. Quer dizer, então, esse encontro com a Elza, em que eu também fui encontrado por ela, porque seria horrível se só eu a encontrasse, é que fomos encontrados, nós nos encontramos numa esquina qualquer do mundo, numa certa hora do tempo. E a Elza exerceu sobre mim uma influência que eu acho enorme no seu preponderante silêncio, na sua forma de estar sendo muito calma, de vez em quando apenas barulhenta. Quer dizer, mas a Elza, como era uma excelente educadora, trabalhava, sobretudo, ao nível do que a gente chama de pré-escola, e nos casamos. Quer dizer, o casamento com a Elza me abre, assim, um caminho de novo, um certo... inaugura uma nova fase da minha vida, de curiosidade, de estímulo. E aí eu caio de rijo na educação. E... Trabalho, mas há um outro momento. Você veja, eu estou tentando pinçar, assim, alguns momentos. Na infância, a fome, por exemplo, a crise que afetou a família, a minha experiência em Jaboatão, adolescente, o mundo meu, que era o do Recife, de Casa Amarela, do bairro onde eu morava, se estende na experiência de Jaboatão, cresce. Eu ultrapasso o quilômetro de distância que cercava a casa onde eu morava, não? E não é possível ampliar muito a geografia sem se deixar tocar pela cultura e pela história. De maneira que, então, eu fui tocado na ampliação da geografia em Jaboatão. Depois eu volto, termino meu estudo no Recife, me faço professor de língua portuguesa. Essa experiência da língua portuguesa é um dado marcante, não? Todos os estudos que eu fiz por mim mesmo naquela época, quando eu li Sorci, por exemplo, com meus 19 anos, e às vezes não entendia bem, e Foycele. Depois o encontro com a Elza, o encaminhamento que ela praticamente fez, quase me pega pela mão e me traz para o campo da educação, onde eu me sentia perfeitamente bem. O meu trabalho, por exemplo, já com meus 24, 25 anos, num organismo, numa instituição que surge num desses momentos lúcidos da classe dominante brasileira, que foi exatamente o SESI, que se cria no sentido de apacentar um pouco a consciência do trabalhador emergente, o SESI de Pernambuco se abre para mim como um campo também, e eu estou escrevendo, inclusive, agora, um livro onde eu analiso isso, tanto quanto eu acho que estou analisando bem. O SESI é outro marco, são essas contradições formidáveis, um organismo assistencialista, evidentemente, mas que me possibilita, em primeiro lugar, o reencontro com a classe trabalhadora. Eu havia encontrado os filhos dos trabalhadores na minha infância, e agora eu reencontro os pais. E o SESI, em certo sentido, me radicaliza em lugar de me assistencializar. Então, é exatamente no SESI, a partir dos anos de 46, creio, do ano de 46, que eu começo toda uma busca, toda uma pesquisa, ao mesmo tempo, no campo da prática, trabalhando no campo da educação popular, já na época, mesmo que não chamasse assim. Do outro lado, foi todo um período de uma intensa preocupação reflexiva, apoiada, inclusive, em leituras que me ajudavam a essa reflexão sobre a realidade brasileira. O SESI se apresenta para mim como um momento e um espaço de um intenso aprendizado. A raiz, ou as raízes, assim, mais profundas de tudo isso que se veio chamar depois de método Paulo Freire, uma designação que a mim, inclusive, não me agrada muito, está lá. quer dizer, depois vem um outro momento que é exatamente já o momento da minha participação direta numa das coisas muito importantes que a gente teve no campo da educação popular nesse país antes do golpe de Estado, que foi o movimento de cultura popular do Recife, por exemplo, que se antecipou a outros tantos movimentos de cultura popular no Brasil. todo o desenvolvimento da minha prática, da minha reflexão se dá no corpo desse movimento, depois eu me estendo até a universidade e coordeno um departamento que se chamou de serviço de extensão e cultural, depois vem a célebre experiência de Angicos, onde se testa pela primeira vez em grande escala o que se chamou de método de alfabetização, depois eu venho até o plano nacional com o ministro Paulo de Tarso no governo Goulart e chega o golpe de Estado. Quer dizer, o golpe chega e frustra não apenas a mim, mas frustra toda uma geração até mais jovem do que a minha e eu sou, então, afastado da minha atividade da universidade e sou preso, afinal de contas consigo, consigo não, me aposentam quando eu não tinha nem tempo de serviço, nem doença, nem queria me aposentar, eu fui aposentado sem consulta nenhuma e hoje eu ganho até muito bem porque tem a impressão que deve ser 800 mil cruzeiros a minha aposentadoria na Universidade Federal de Pernambuco. Daí eu parto para o exílio, então vem toda uma vida de andarilhagem que eu experimentei no tempo dos quase 16 anos de exílio onde eu trabalhei e me aprofundei na prática e na reflexão primeiro no Chile depois nos Estados Unidos depois morando em Genebra na Suíça mas me estendendo pelo mundo afora. É exatamente durante todo esse período de exílio que eu ponho que eu tento pôr no papel em alguns livros em alguns trabalhos alguma coisa que me parecia poder ser a fundamentação teórica da prática que eu vinha vivendo há muito tempo. Quer dizer, numa síntese muito incompleta muito imperfeita sou eu mas sou sobretudo um brasileiro sabe um brasileiro um brasileiro para quem a terra dos outros também é boa eu não acho que só presta o que é da gente eu eu não me eu não me enfermei eu não adoeci por andar o mundo afora agora é claro que eu jamais eu jamais esqueci foi a minha raiz quer dizer por isso eu vivo por isso o Brasil foi nos meus nos meus tempos de exílio sempre uma pré-ocupação para que ele pudesse ser uma pré-ocupação eu precisei me ocupar no tempo de exílio e me ocupei nos espaços emprestados do exílio se eu não tivesse me ocupado no outro espaço eu não teria me preocupado com o Brasil e aí seria um desastre seria o fim no momento em que foi possível no chamado processo da abertura a volta ao país eu não hesitei nem contei de um a dez eu me vim e aqui estou desde oitenta tendo passado primeiro em setenta e nove para uma visita e em seguida o retorno Paulo nessa sua apresentação você realmente não conseguiu desligar a sua própria história então não sei ainda se você gostaria de colocar mais algum fato em que mostra um pouco essa sua trajetória esse seu histórico desde o início de criança ou já lá no SESI que você falou até os nossos dias atuais por exemplo talvez um ponto que fosse interessante sublinhar aqui como componente da minha da minha formação e sobre o que eu tenho falado muito em trabalhos já em livros em artigos ou entrevistas foi foi por exemplo como eu vim aprendendo no meu no meu encontro com os grupos populares como eu vim aprendendo a respeitar por exemplo a respeitar afinal de contas a compreensão do mundo que os grupos populares estão tendo no momento em que o educador chega por exemplo e dentro dessa tentativa de compreensão que eu comecei a aprender de respeito que eu comecei a aprender com os grupos populares com os quais eu comecei a trabalhar muito moço eu incluiria por exemplo a necessidade de entender as diferenças de classe do ponto de vista da linguagem por exemplo a maneira de a gente compreender e explicar os fatos em que a gente se envolve quer dizer eu muito cedo na minha primeira nas minhas primeiras experiências como educador percebi percebi isso de um lado eu comecei a entender que não era possível trabalhando em educação popular com os grupos populares que não era possível esquecer o botar entre parênteses as aspirações do grupo popular por exemplo os fantasmas do grupo popular as dúvidas os sonhos a sua forma de compreender-se em relação com o mundo objetivo e a sua maneira de expressar esta compreensão de si com o mundo que é a sua linguagem eu comecei muito cedo a entender que não era possível trabalhar com os grupos populares a não ser partindo deste universo da compreensão e da expressão que os grupos populares tivessem de si e do mundo mas por isso mesmo que eu estou dizendo que era para mim impossível trabalhar com eles como educador a não ser partindo da compreensão que estavam tendo por isso mesmo que eu disse partindo da eu quero dizer que jamais pensei também que fosse correto ficar com os grupos populares ao nível da sua compreensão do mundo e é interessante às vezes eu fico eu fico espantado quando quando eu leio quando eu ouço certo tipo de crítica por exemplo a mim insinuando que o que eu pretendo com partir da compreensão é ficar nela e é incrível porque eu nunca pude compreender que partir significasse ficar quer dizer você parte de algum lugar para alcançar outro o verbo partir é um verbo que implica um profundo quer dizer ele envolve um movimento que tem um ponto de referência do ponto de vista do deslocamento e um ponto de referência do ponto de vista da chegada quer dizer eu nunca disse ficar ao nível da compreensão popular mas jamais aceitei que fosse possível chegar a uma leitura mais rigorosa do real do mundo uma compreensão mais concreta do mundo que nós pensamos que é a mais concreta mais objetiva sem partir da leitura para mim também crítica do ponto de vista dos parâmetros do grupo popular que o grupo popular faz quer dizer essa foi uma coisa que que eu poderia ter anexado a minha a minha a minha formação quer dizer essa coisa eu ponho agora já dentro assim da minha de quem eu sou não para para mostrar que no fundo eu aprendi isso entende quer dizer e quem me ensinou isso foi exatamente a realidade na qual eu trabalhei com os grupos populares quer dizer é por isso é por causa desse aprendizado da obviedade que eu que eu digo hoje por exemplo que se eu estou num lado de uma rua e penso por N razões N motivos de estar no outro lado eu não posso fazer outra coisa senão atravessar a rua então eu saio do lado de cá e vou para o lado de lá só há eu só entendo o lá porque tenho um cá ou um aqui se não houvesse o aqui eu não entenderia jamais o lá e vice-versa o que significa então é que ninguém chega lá partindo de lá mas sempre partindo de um aqui um dos equívocos que cometemos os educadores enquanto políticos os políticos enquanto educadores às vezes os educadores cometem mais esse equívoco do que os políticos enquanto educadores é pensar é não perceber que o aqui da gente é quase sempre o lado do educando então eu não posso arrancar o educando do seu aqui e trazê-lo ao meu aqui que é o lá dele por isso é que para mim um bom educador uma boa educadora tem que permanentemente experimentar a andarilhagem quer dizer e a andarilhagem entre o seu aqui e o lá a que pretende e o aqui do grupo popular que tem no seu aqui e o lá dele o educador que pensa concretamente que pensa dialeticamente dinamicamente ele tem que estar para cá e para lá constantemente e por isso que às vezes o chefe pode cansar então de andar tanto quer dizer esse seria um outro ponto que eu te pôria que já tem que ver um pouco com a teoria da própria prática que eu tenho tido mas que se incorpora a minha biografia eu não vê bem eu não quero com isso também dar a impressão a vocês que estão aqui e a quem nos ouça e veja depois de que de que essa coisa me pertence a mim como exclusividade não eu sou um entre um sem número de educadores e educadoras que pensam e praticam isso tornando mais complexo tornando mais complicadas as coisas que nós estamos vivendo como é que a gente complica por exemplo a relação social por exemplo a minha relação com o favelado por exemplo a minha relação com o entendimento do favelado da luta dele como é que a gente torna complicado ou seja como é que a gente faz teoria do ponto de vista da compreensão de um lado nossa da própria ainda nossa ao grupo popular da compreensão que nós temos ou que estamos tendo dos fatos por exemplo tem que ver com os procedimentos que nós usamos para nos aproximar dos fatos e dos objetos no sentido de conhecê-los procedimentos que no fundo nos darão mais ou menos rigorosidade ou nos farão mais ou menos rigorosos na aproximação ao objeto na tomada de distância do objeto e que em função dessa maior maior ou menor rigorosidade de aproximação ao objeto nos darão maior ou menor exatidão no achado você vê que está uma linguagem já muito complicada é terrível você vê que você perguntou até porque a gente complica também mas eu acho que na tua pergunta essa coisa está embutida nela quer dizer a nossa ida aos grupos populares você vê que a gente está usando aqui ida não significa que a gente está fazendo exatamente um movimento que vai de fora para dentro a gente não está lá a gente não é de lá isso tem que ver exatamente com a opção tem que ver exatamente com a posição da classe em que a gente se situa em que a gente nasceu para mim então a questão fundamental é saber e aí é que entra agora a questão da opção da opção política que eu acho fundamental para compreender a prática do educador é a opção dele ou dela e depois a coerência com esta opção explicitada na sua prática portanto como é que eu sou coerente no momento em que opto pelas classes populares e marcho até lá como é que eu busco ser coerente já no ato de marchar até lá quer dizer como é que a minha marcha até lá já tem que ser uma marcha não de quem invade mas de quem pretende companheirar-se não quer dizer de quem pretende virar companheiro não quer dizer a minha a minha viagem até lá não tem que ser coerente com a opção que me fez viajar até lá por isso mesmo eu não posso invadir a área que me leva a área a que essa viagem me leva não ora nós temos que compreender também para ficar só nesse ângulo do procedimento em torno do objeto ou da compreensão do fato nós temos que na relação com os grupos populares nos perguntar e eu diria e procurar confirmar e constatar averiguar como é também que os grupos populares se aproximam dos fatos quer dizer quais são os procedimentos que eles seguem que eles usam para achar coisas exato quais são as suas complicações quer dizer no fundo isso é como é que se elabora esse saber dica Paulo tu falaste em acompanheirar-se isso que parece ser uma tônica bastante importante do trabalho do educador com o grupo popular do educador que não é do grupo popular bom talvez fosse importante a gente refletir um pouco no que significa esse acompanheirar-se uma vez que tu falas em situação de classe o que que isso significa em que consiste essa solidariedade em relação a esse objeto que está sendo discutido que vem a ser a transformação então do mundo isso muito bom a Milker Cabral que tu conheces cuja obra tu conheces a Milker que foi o grande líder da Guiné-Bissau mas ele foi sobretudo um líder africano dificilmente não se encontraria a Milker Cabral na história dos movimentos africanos de libertação independente de às vezes não ter passado pelo país A, B ou C pelas cinco ex-colônias de Portugal não há dúvida nenhuma que a Milker cortou toda a luta com a sua presença teórica com a sua amorosidade e com a sua lucidez mas ele diz num dos seus textos quase que eu vou transcrever repetir isso aqui textualmente mas ele diz num dos textos analisando o que ele chamava de pequena burguesia nacional africana ele diz que só há um caminho para a pequena burguesia nacional africana de um país A, B ou C cumprir uma tarefa rigorosamente revolucionária portanto a serviço do seu povo ele inclusive usa a palavra povo apesar da porque para ele está muito claro quem é não mas apesar do que possa haver de ambíguo não no conceito mas ele diz só há um caminho e qual é esse caminho responde ele é o é o do suicídio de classe por parte do intelectual por parte dos chamados intelectuais da pequena burguesia diz ele eles terão que suicidar-se como classe para renascer como trabalhador diz ele revolucionário ora eu tenho eu não tenho dúvida nenhuma de que antes de Amilca na pedagogia quer dizer eu não digo antes de Amilca me desculpe os telespectadores me desculpe os amigos me ouvem me veem depois eu não diria antes de Amilca mas talvez até simultaneamente com Amilca sem porém ter lido Amilca eu li Amilca depois que eu tinha escrito a pedagogia do oprimido mas na pedagogia do oprimido eu faço referência a isso que Amilca chamou de suicídio de classe e chamando de Páscoa obviamente eu não tenho por que negar aí uma marca da minha da minha formação cristã etc então eu desenvolvo até isso num certo momento da pedagogia do oprimido quando eu digo que que nós temos de morrer enquanto classe dominante que eu não sei se eu usava classe dominante para renascer que é isso que é no fundo a Páscoa como travessia etc essa experiência que Marx fez que Guevara fez que Fidel fez e continua fazendo que os revolucionários verdadeiros que vieram da classe burguesa e pequeno burguesa tiveram de fazer essa experiência não é realmente fácil ela é demandante é profundamente demandante está aí é isso é no núcleo disso que eu que eu situei e que eu usei o acompanheirar-se quer dizer eu não estou dizendo por exemplo que o intelectual e já já houve quem fizesse quem pensasse que devia ter que devia fazer que o intelectual deixe o seu bairro de classe média e vá morar lá na favela para acompanheirar-se não eu acho que essa solidariedade não é necessariamente assim inclusive às vezes fazendo-se isso perde-se a possibilidade de maior atuação política mas o tornar-se companheiro do do companheiro que está lá para mim demanda exige essa esse suicídio a que Cabral se referia quer dizer essa superação esse esse estar com a massa popular e não apenas para ela e nunca sobre ela quer dizer isso vai exigir então uma enorme coerência por exemplo eu acho que um intelectual que não se esforça no sentido de compreender a linguagem metafórica popular que que chega a área popular convencido de que o corpo o corpo individual e social da área popular é um corpo vazio de saber e que esquece desconhece que o fato mesmo de que as classes populares têm uma certa prática é suficiente para lhes dar uma certa sabedoria e que esquecendo então de como se gesta essa sabedoria e desrespeitando a validade dessa sabedoria pretende impor em nome da salvação da classe popular que se dá pela revolução a teoria para ele acabada da revolução para mim apesar de ter seus méritos porque há muito sacrifício também entre os que fazem isso eu acho que os que fazem isso porém não chegaram a acompanhar-se quer dizer eu acho que essa a solidariedade não é que não é que o intelectual de repente diga eu sou igual aos outros não ele tem uma função diferente e uma função organizadora da cultura o Gramsci está absolutamente certo mas o que não é possível é primeiro desconhecer que os grupos populares também são intelectuais eles podem não ter tarefas intelectuais é nesse sentido que eu colocava o acompanhar-se continuando um pouco dentro dessa reflexão quando se fala na relação educador educando esse acompanhar-se ele vai acontecendo na medida em que o educador e o educando vão se reeducando bom quando se fala em termos de cultura popular como é que tu poderia explicitar um pouco melhor esse aprender do intelectual que tu dizes que tem um papel e uma função inclusive de organização eu acho que essa é uma questão importante porque quando a gente como educador vai até o meio popular em que consiste o nosso aprendizado uma vez que a nossa tarefa é de organização exato esse é outro para mim problema realmente fundamental é outro núcleo central e é interessante observar como diante dessa questão que tu colocas a gente pode ter eu acho pelo menos assim grosso modo duas respostas falhas e falsas e ambas com nome com nome próprio a primeira a primeira seria aquela por exemplo segundo a qual a verdade a verdade organizativa a verdade da sabedoria a verdade das opções está exclusivamente nas bases populares então olha quando a gente se põe quando a gente se põe diante desta indagação que tu fizeste em em uma posição excludente não eu acho que a gente pifa então você vê pois se eu olho e porque essa pergunta tu exatamente tem que ver com a relação o papel por exemplo do intelectual e o papel do grupo popular então se eu se eu defino se eu defino ou se eu me defino porque a verdade toda está na base popular coerentemente por exemplo eu tenho que negar a mais mínima contribuição da teoria eu tenho que negar a mais mínima e você vê que já é inviável isso é uma ninguém pode praticar sem teorizar ou ninguém pode praticar sem que não haja na prática uma teoria embutida o que ela pode é não estar sendo vista percebida mas se eu se eu se eu opto por isso se eu me inclino por essa posição do reforço da ênfase da exclusividade da base da base popular eu nego a teoria acadêmica por exemplo eu digo não tem nada que ver com a academia a academia é toda ela uma maluquice a academia é blá 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 eu nego inclusive por exemplo que um intelectual por exemplo vamos admitir o professor o professor Gadotti o professor o professor Romano por exemplo eu diria se a minha perspectiva é essa da base eu diria não eu não encontro num seminário de fim de semana para discutir a prática da educação popular eu não posso permitir a presença do professor Gadotti nem a presença do professor Romano porque eles não tem nada que ver com a área popular eles são excelentes professores dentro da universidade eu admito aqui o Brandão porque o Brandão além de ser um excelente antropólogo e professor da Unicamp um excelente intelectual tão bom quanto os outros dois ele também de vez em quando se dá umas intimidades com os cissos não brasileiros então esse daí eu aceito você veja o seguinte essa posição é absolutamente falsa é absolutamente errada essa posição é a que nega o papel da reflexão teórica e eu não tenho dúvida nenhuma que o professor Romano sem ter ido mesmo à favela pode dar uma excelente contribuição a um grupo de educadores populares que coloquem a ele um problema teórico e sobre o qual ele pensa e reflete mas não há dúvida nenhuma o que pode haver é uma dificuldade do professor Romano inclusive também e eu acho absolutamente natural dificuldade que nós de modo geral temos e começamos a diminuir quando como você que para mim é uma boa cabeça de filósofa mas se mete na área popular como vocês dois o que poderia haver é que Romano poderia ter dificuldade de traduzir mais popularmente certos necessários conceitos que explicitam uma aproximação rigorosa ao objeto mas o que não pode é negar a contribuição que ele pode dar bem então essa seria seria a primeira para mim possibilidade de a gente cometer um enorme equívoco um enorme erro a segunda é a de negar a validade de tudo o que se faz na área popular é a de negar a validade e a importância do senso comum seria a segunda seria a dicotomia a negação do senso comum e a única aceitação da rigorosidade acadêmica então essa postura enquanto a primeira é uma postura basista que conduz a um certo espontaneísmo a um certo populismo e que distorce a prática popular a segunda é elitista elas são ambas autoritárias no meu entender um autoritarismo elitista do lado de cá do lado de certos teóricos que que terminam sendo maus teóricos precisamente porque cortam precisamente porque não descobrem que a teoria é histórica e por isso tem historicidade a teoria não é uma a priori do mundo não é uma a priori da história ela se dá é na história não ela se dá na medida em que em que o ser humano primeiro praticou o mundo primeiro primeiro alterou e cambiou o mundo e aí então no transformar o mundo vem embutida uma certa explicação que ilumina o próprio ato então eu acho que o grande problema da gente como intelectual que adere a transformação radical da sociedade é saber até que ponto na nossa caminhada nós vivemos a experiência da coerência de um lado negando fugindo ao perigo e a tentação das explicações e das práticas basistas do outro de como correr também para longe das tentações elitistas então para concluir a tua pergunta e de certa maneira bater um pouco no que Adriano colocava antes eu acho e nisso e nisso Gramsci também nisso que eu vou dizer o Gramsci é muito muito claro no fundo eu acho que o que a gente teria que fazer era juntar a sensibilidade popular diante do concreto a nossa capacidade de apreensão crítica do concreto eu acho que nem a sensibilidade só que é tipicamente popular explica o fato e a tentativa de compreensão do fato a nível de apreensão crítica que negue a sensibilidade eu diria agora a criticidade que não se molha da sensibilidade para mim distorce o seu achado então eu acho que um dos trabalhos nossos é exatamente o de como viver essa tensão permanente entre o conhecimento que fica ao nível da sensibilidade do fato que é preponderantemente é o que se dá preponderantemente na área popular que oferece os pensos que é que explica talvez que seja quer dizer como conciliar como viver a tensão entre esse tipo de conhecimento que para mais ou menos ao nível da sensibilidade para alcançar o conhecimento que sendo histórico e tendo uma historicidade nos empresta nos entrega as razões de ser atuais pelo menos do fato entende? seria como se o intelectual tivesse que colocar a sua teoria em risco ah sim mas eu olha ótimo eu até te felicito pela própria pergunta eu te diria mais o seguinte eu acho que eu acho que não há criatividade sem risco nem há desenvolvimento intelectual sem risco para mim uma das coisas para mim uma das coisas terríveis da educação que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem para falar só no Brasil mas não é só aqui é que ela vem sendo sobretudo uma educação da resposta e não e não uma educação da pergunta da pergunta fundamental eu acho que para ti como filósofo essa coisa até que bate muito a impressão que eu tenho é que de modo geral nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo e a gente nem sabe quais foram elas e a gente chega e dá a resposta ao educando e ele diz puxa nem perguntei então e isso e essa e essa educação essa ação da resposta castra a curiosidade necessária do educando que teria que se expressar na pergunta agora você vê que o ato de perguntar que faz parte fundamentalmente do ato de conhecer não pode ser assumido sem risco entendeu? quer dizer então para mim não é possível conhecer sem arriscar eu queria retomar aí e ver o que é que tu achas nesse nesse filão que nós estamos ainda uma parte da nossa tradição universitária Paulo faz com que a gente coloca teoria e prática lado a lado e separadas às vezes é muito comum a gente ouvir na universidade alguém dizer assim você aprende para poder aplicar depois você vai estuda e vem aqui aplicar e pelo que tu está dizendo eu estou vendo e pergunto se eu estou vendo assim o explodir do político quer dizer o emergir da política quando a gente desvela ciência naquilo que fazemos e eu estou supondo aí fazemos é nós intelectuais comprometidos com grupos populares então quando a gente desvela garimpa né a ciência dentro daquilo que fazemos a gente está por isso eu chamei de explosão a gente está estudando as decorrências políticas aí emerge o político porque a gente vai ver que aquilo que fizemos está grávido de conceitos e tem repercussões que uma vez faladas são maiores do que a simples enunciação porque desvelar supõe como tu dizia há tempo já decodificação decodificação é o ato político porque supõe explicitada a relação era só isso que eu queria trazer o nosso momento é o político emergente exato eu acho diga antes de você perguntar também não sei se a gente complementaria ou acrescentaria alguma colocação que foi feita pelo Adriano então não sei se você poderia por exemplo ao narrar alguma experiência de educação você explicitar ou falar um pouco mais do que aquilo daquilo que a gente vê acontecer sempre quando as pessoas os educadores as educadoras tentam vivenciar essa educação então em grupos populares em educação popular mesmo quando você fala já e hoje a gente vive por exemplo muito forte a ideia de consciência do grupo o grupo adquire uma consciência muito forte a criatividade emerge naquele grupo assim essa parte da criatividade fica muito forte o político que o Adriano falou também ele é muito presente ele não está desligado dessa parte não e também por exemplo esse gostar esse se interessar esse conhecer esse mundo ou trabalhar nesse mundo e esse mundo com muito entusiasmo com humor e com com alegria não sei se se relaciona com a sua vida vivendo isso como você disse que você é feliz você vive então não sei se você poderia explicitar um pouco isso nessa prática talvez até narrando alguma prática concreta explicitando isso tudo que para nós hoje são colocações são vivências também eu faria uma uma contra proposta como nós estamos aqui numa reunião assim muito informal de que a gente espera ou em que a gente espera ser útil ou criar um produto que possa ser útil depois eu entendi perfeitamente a tua questão eu teria alguma coisa para dizer como eu vejo a questão mas quem sabe possivelmente mesmo mesmo que pela própria natureza dessa reunião eu deva ser uma pelo menos assim em certos momentos uma espécie assim de centro das perguntas mas talvez fosse interessante ser alguém aqui porque inclusive tu me fazias algumas referências sobre isso antes de coincidentemente antes de começar a conversa talvez fosse interessante que alguém aqui como vocês inclusive que tem uma experiência que tem vivido isso dissessem como como vocês tem experimentado essa essa posição ou essa atitude de grupos populares que participam de um trabalho educativo assim que parte deles e não de nós e eu depois digo também como eu vejo mas não fica só eu eu queria sim colocar a gente vai ter que trocar trocar fita é onda e eu Obrigado.